Música Nos ensinamentos de Cristo, encontramos preciosas verdades Que nos levam a uma vida de vitória O programa Encontro com a Palavra Tenho o prazer de apresentar a série Valores de Cristo Acompanhe mais este programa E saiba que você também pode viver os valores de Cristo Com vocês agora, Pastor Edson Bruno Música Junte-se a nós para mais um estudo dos valores de Cristo Dentro desta série de estudos sobre o sistema de valores de Jesus Estamos estudando o valor que Jesus deu a Ele mesmo E a pessoas como nós Pessoas que Ele descreveu como pobres de espírito Pessoas espiritualmente cegas, cativas e feridas Também nos referimos a estas pessoas como os perdidos desse mundo E temos identificado através dos Evangelhos O valor que Jesus deu a elas Depois vimos o valor que Jesus deu ao amor E finalmente, o valor que Jesus deu à sua obra Cada vez que identificamos um desses valores Somos desafiados a confessá-los em nossas vidas Por isso o objetivo deste curso Não é apenas identificar os valores de Cristo Mas também confessar que estes valores são nossos No estudo de hoje, eu gostaria de falar com vocês Sobre o valor que Jesus deu ao seu ensino Jesus fez isso de várias maneiras Uma dessas maneiras está registrada no capítulo 7 do Evangelho de João Onde encontramos as seguintes palavras Como este homem conseguiu tanta instrução Sem ter estudado, Jesus respondeu O meu ensino não é de mim mesmo Vem daquele que me enviou Se alguém decidir fazer a vontade de Deus Descobrirá se meu ensino vem de Deus Ou se falo por mim mesmo Aqui está uma das grandes declarações de Jesus A respeito do seu ensino O que Jesus está dizendo é Eu não sou apenas mais um rabino E meu ensino não é mais um ensino qualquer O meu ensino é o ensino de Deus Vem daquele que me enviou Essa é a grande declaração de Jesus Sobre o valor que ele deu ao seu ensino Jesus está dizendo Eu não frequentei nenhum seminário E nem fui para nenhuma faculdade Os judeus destacaram o fato de Jesus não ter estudado Na carne, Jesus era um carpinteiro itinerante Que ia de vila em vila A vila de Nazaré não era próspera E Jesus nunca recebeu estudo para ser rabino Eles se maravilharam com isso Jesus não tinha frequentado nenhuma escola de rabinos E o que o ensino dele E o que o ensino dele não vinha dele mesmo Mas daquele que tinha enviado Depois de fazer esta declaração a respeito do seu ensino Jesus também diz que o seu ensino era de Deus E era a palavra de Deus Mais uma vez Jesus enfocou a importância De confessar o valor que ele dá ao seu ensino Como você sabe que o ensino de Jesus Cristo é a palavra de Deus Como podemos saber que a Bíblia é a palavra de Deus? A inspiração das escrituras é muito questionada nos dias de hoje Quer dizer, há muito tempo tem-se duvidado que Deus tenha sido o autor da Bíblia E que seus escritores tenham sido apenas pessoas usadas como instrumentos para escrevê-la Hoje mesmo pessoas que frequentam a igreja E que professam ser seguidores de Cristo Não creem que a Bíblia seja a palavra de Deus Muitos não creem Eles não acreditam que o ensino de Jesus seja a palavra de Deus Aqui Jesus lançou um desafio muito direto Ele alegou que o seu ensino era a palavra de Deus E o ensino de Deus Jesus estava sugerindo que confessássemos que seu ensino é a palavra de Deus E o ensino de Deus Mais do que isso, Jesus mostrou como fazer isso Como podemos saber com certeza se o ensino de Jesus é o ensino de Deus? Ele responde Se alguém decidir fazer a vontade de Deus Descobrirá se meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesma Como podemos provar que o ensino de Jesus é a palavra de Deus? Você pode ir para uma faculdade e se tornar talvez um especialista em hebraico Você pode se tornar um estudioso reconhecido em arqueologia E conhecer tudo sobre o que se relaciona com a história da Bíblia E depois, baseado em todos os seus estudos, expressar sua opinião Esta é uma maneira É assim que muita gente faz Principalmente aqueles que alegam que o ensino de Jesus não é a palavra de Deus Mas não foi assim que Jesus falou que poderíamos provar que seu ensino é de Deus Ou o ensino de mais um rabino Jesus diz que para provarmos que o ensino dele vem de Deus Devemos nos aproximar do seu ensino com a disposição de fazer a vontade de Deus conforme for revelada Depois que fizermos isso, saberemos que seu ensino é o ensino de Deus Acho interessante como a argumentação de Jesus difere totalmente da abordagem que os intelectuais fazem A argumentação dos intelectuais é Depois que eu conhecer, eu vou praticar Se você quiser mudar o meu coração e me fazer assumir um compromisso com este ensino Primeiro faça-me entendê-lo, então Depois que meu pensamento for convencido, então meu coração mudará Jesus afirma que não é assim que funciona De acordo com Jesus, devemos primeiro mudar nossa vontade Devemos buscar o seu ensino com a disposição de obedecer a vontade de Deus revelada nele E quando fizermos isso, saberemos que aquele ensino vem de Deus Há séculos, os intelectuais afirmam Depois que eu conhecer, aí eu vou cumprir Jesus diz exatamente o contrário O convencimento intelectual vem depois O compromisso em obedecer vem em primeiro lugar Você se compromete a obedecer e depois tenha certeza de que o ensino vem mesmo de Deus Considere um dos ensinamentos de Jesus como a ilustração do que estamos falando Existem mais ou menos 500 ensinos de Jesus aos quais ele se refere Um deles é A maior felicidade em dar do que em receber Você acha que este é mais um ensino de mais um rabino que passou pelo mundo? O que Jesus estava dizendo era que devemos entender e aplicarmos esse princípio em nosso casamento Com nosso cônjuge Geralmente as pessoas entram no casamento pensando apenas no que vão conseguir tirar dele Tirar do casamento Mas pense bem Se duas pessoas, um homem e uma mulher, se casam Cada um pensando em tirar sua própria vantagem do relacionamento sem qualquer disposição de dar nada É claro que os dois vão acabar sem nada É uma questão de tempo até que o casamento se torne um relacionamento totalmente vazio Isso já aconteceu milhões de vezes em todo o mundo Procure levar esse ensinamento de Jesus para o seu casamento Vamos supor que você tenha se casado pensando em tudo que sua mulher poderia lhe oferecer E que ela também tenha se casado pensando apenas do que iria ganhar com esse casamento E que depois de um tempo os dois achassem que não estavam faturando nada com este relacionamento Nesse momento você se depara com o ensino de Jesus que diz Que há maior felicidade em dar do que em receber E você de repente resolva revolucionar todo o seu conceito sobre casamento E comece a viver um casamento diferente sem se preocupar com o que vai ganhar Mas sim com o que vai dar Em todo o mundo um dos pontos de atrito no casamento acontece à noite Quando o marido chega em casa do trabalho Na maioria das sociedades hoje são os dois que chegam do trabalho Imagine um casarro e cada um dos cônjuges pensando no que o outro vai fazer por ele Vamos supor que o marido tenha um trabalho em alguma empresa e que a mulher seja dona de casa Agora imagine que este marido entra em casa pensando no interesse da mulher E não nele mesmo Imagine que ele entre em casa imaginando como sua mulher pode estar se sentindo Depois de ter passado o dia inteiro sozinha com as crianças sem conversar com nenhum adulto Talvez ela esteja se sentindo engaiolada e queira sair um pouco, não é? Ele pelo contrário passou o dia todo fora tendo de tratar diferentes assuntos com diferentes pessoas Talvez pessoas até indesejáveis e esteja cansado de falar com tanta gente e queira um pouco de sossego A única coisa que ele quer é chegar em casa e encontrar sossego Mas quando ele chega em casa diz para a mulher Amor, vá se arrumar Quero levá-la para jantar fora hoje Se ela estiver pensando só nela Vai responder alguma coisa como Eu passei o dia inteiro só com as crianças e não aguento mais Se você não me levar para sair, acho que vou ficar maluca Mas ela não está pensando só em si mesma Ela está se colocando no lugar do marido e pensa Ele passou o dia inteiro trabalhando para sustentar a família O que ele precisa é chegar em casa e ter um pouco de paz Quando esse casal se encontra no final do dia Não começa a briga que acaba com tantos casamentos Imagine o seguinte O marido chegando em casa Convidando a mulher para sair E a mulher recusando Dizendo que prefere não sair Para que ele relaxe em casa Esse tipo de diálogo Não quebra casamentos Você entende a profundidade do ensino de Jesus? Você pode revolucionar o seu casamento Se o aplicar no seu relacionamento conjugal Familiar ou profissional também Esse princípio pode revolucionar Todos os seus relacionamentos Jesus está nos dizendo Se você quer ter certeza que O meu ensino Vem realmente de Deus Então ponha-o em prática Quando você fizer isso Verá o impacto que isso causará na sua vida Isso o convencerá Que o meu ensino Não é apenas o ensino de um rabino qualquer Mas é o ensino de Deus O meu ensino É o ensino de Deus O meu ensino É a palavra de Deus E eu lhe pergunto Você está disposto a considerar O valor que Jesus deu ao seu ensino? Você está disposto a confessar O valor que Jesus deu ao seu ensino Aplicando-o na sua vida? Você quer aplicar o ensino de Jesus Cristo Nos seus relacionamentos E provar que ele é realmente A palavra de Deus? É muito importante você pensar sobre isso Sabe, relembrando aqui Nós tivemos oportunidade de Hoje acompanhar um pouquinho mais Sobre o valor que Jesus deu ao seu ensino E Jesus fez isso de várias maneiras Uma dessas maneiras está registrada No capítulo 7 do Evangelho de João Onde encontramos a palavra Como este homem conseguiu tanta instrução Sem ser estudado Jesus respondeu O meu ensino não é de mim mesmo Vem daquele que me enviou Vem do Pai Se alguém decidir fazer a vontade de Deus Descobrirá Se meu ensino vem de Deus Ou se falo por mim mesmo Aqui então Temos a grande declaração de Jesus A respeito do seu ensino O que Jesus está dizendo é Eu não sou apenas mais um rabino O meu ensino não é mais um ensino qualquer O meu ensino É o ensino de Deus Vem daquele que me enviou Esta é a grande declaração de Jesus Sobre o valor que ele deu Ao seu ensino Jesus está dizendo Eu não frequentei nenhum seminário Não fui para nenhuma faculdade Mas sim Ele veio do Pai Eu vim do Pai Essa é a grande verdade Bom E você Valoriza de uma forma especial O ensinamento de Jesus? O meu desejo é que Deus possa abençoar você A sua vida E os seus relacionamentos Quem sabe você está precisando mesmo Mudar alguma coisa No seu relacionamento familiar No seu relacionamento profissional Enfim Você está precisando mudar algo Pense nesse ensinamento de Jesus A melhor coisa É dar Do que receber Talvez você está precisando Se doar um pouco mais Para sua esposa Ou vice-versa Pense nisso Ore a Deus Meu desejo é que Deus lhe abençoe De uma forma muito especial Com todos aqueles que vivem A sua volta Até o nosso próximo programa Não esqueça Vamos continuar estudando Os valores de Cristo Até lá Que lição importantíssima Obrigado Pastor Edson Bruno Prezado ouvinte Coloque em prática O que você ouviu aqui Sem dúvida Sua vida será Grandemente abençoada Este é um estudo Escrito pelo Dr. Dick Woodward Na voz do Pastor Edson Bruno Escreva-nos E solicite o material Nosso endereço é Encontro com a Palavra Caixa Postal 2011 CEP 89201-970 Joinville, Santa Catarina Até o nosso próximo encontro Com a Palavra Expo A Palavra Com a Palavra A Palavra Coexisting CEP 89201-970 Salva A Palavra A Palavra Zug opens At fast Depois At AT